Vamos, vamos, vamos Cabelo da Tony Koffing pra mostrar que é de vilão Lado mau e lado bem, nós é bom, nós é bombom O toque da roneteira entre bem cozido e el Meia preta e meia branca que nós joga na canel Os irmãos tá de atalho e se mata seu pedido O meu papo fecha o olho, vai pra puta que pariu